Um dos loteamentos visitados pelo prefeito Pedro Bigatti, os secretários, na manhã desta segunda-feira, foi o Estância Alpina, no bairro Ivo Turucaia. A parte de drenagem no local está pronta. Em breve, o asfalto será implantado. Pedido antigo da população dessa região, que sofre com a poeira. A gente está fazendo todo o asfalto lá na região do Estância Alpina. Já temos guia e sarjeta tudo colocada, temos a parte de drenagem feita, tem uma previsão já de entrar com o asfalto até o meio do ano, com boa parte daquele loteamento. Ele é muito grande, são mais de 5 milhões de investimentos ali. Seu Edson estava realizado. Depois de mais de 20 anos sonhando com a drenagem e pavimentação do bairro, a realização está mais próxima do que nunca. Quando chove não passava ônibus, não passa ônibus. Agora com o asfalto, aquele pessoal ganha quase um quilômetro para vir tomar ônibus, então agora já vai amenizar. Não vejo a hora de ver, tudo prontinho isso aí.